Você está na graduação e está começando a pensar o que você vai fazer depois que terminar o curso? Está começando a cogitar fazer um mestrado? Fica aí que eu vou te contar a minha experiência com isso. Este é um vídeo do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá, eu sou o professor Aquino e neste episódio do Balado de Ideias nós vamos falar um pouquinho sobre como é fazer mestrado. Se você está pensando em fazer um curso de mestrado, eu acho que algo interessante para você analisar é o seguinte. O que você quer fazer depois que você se formar? Você quer trabalhar naquela profissão que você está fazendo aquele curso de graduação? Ou você quer virar um professor universitário? Isso é importante você responder. Então você está lá na profissão, sei lá, engenheiro civil. Você quer trabalhar como engenheiro civil depois que você terminar o seu curso de graduação? Ou você quer virar um professor universitário que de repente pode vir a dar aulas para pessoas que fazem engenharia civil? Isso é algo para você pensar. Porque um mestrado, tipicamente um mestrado acadêmico, ele vai ser direcionado para você ser formado para virar um professor universitário. Ele não é voltado para o mercado de trabalho. Tem até mestrados que são mestrados profissionais que são voltados para o mercado de trabalho, só que eles são a minoria. Então o caminho mais comum para os mestrados é o mestrado acadêmico. Então é interessante você avaliar isso. Você quer trabalhar naquela área que você está se formando ou você quer virar um professor universitário? É importante você responder essa pergunta. Outra questão também para você avaliar é o seguinte. Você vai se formar e você não vai estar trabalhando. O que significa que você não vai ter uma renda como vai ter as pessoas que estão formadas naquele mesmo curso que você. Então, por exemplo, uma bolsa de mestrado, que é o que você pode vir a ganhar, é R$1.500. R$1.500. Quanto é o salário de uma pessoa que se forma na profissão que você está aí? É mais do que esses R$1.500? É menos do que esses R$1.500? E outra? Lembra que essa pessoa que está lá trabalhando já, ele vai estar recebendo 13º, férias, vai estar recebendo FGTS. Se ele for um CLT, se ele for funcionário público, não vai ter o FGTS, mas vai ter outros benefícios. Então, quer dizer, e você não. Você vai ser um bolsista. Você vai receber aqueles 12 bolsas durante um ano e acabou. Mais nada. E a depender do curso que você estiver, a depender do programa de pós-graduação que você tiver, você não vai poder trabalhar em lugar nenhum. Porque tem lugares que se você trabalha, eles tiram sua bolsa. Então, quer dizer, você vai se dedicar por dois anos, que é o tempo padrão, digamos assim, 24 meses, naquele programa, recebendo R$1.500 e acabou. São 24 bolsas de R$1.500, certo? Sem direito a 10º, sem direito a férias, sem direito a FGTS, sem direito a nada que você teria se você estivesse em um emprego formal, tá? Então, isso é interessante você pesar. Agora, se o que você quer realmente virar professor universitário, então não tem jeito. Um caminho que você vai ter que seguir é passar pelo mestrado, depois também pelo doutorado. Mas aí você não vai ter jeito, vai ter que fazer. Agora, e como é que é para entrar no mestrado? Bom, aí vai depender da área, vai depender do curso, vai depender de várias variáveis. Mas, geralmente, essa eleição para mestrado vai envolver você fazer provas, tá? De alguns conteúdos, ou vai envolver você fazer um projeto. Você escreve um projeto, manda para um programa de pós-graduação, num determinado período, né? Que cada programa estipula. Se o seu projeto for aprovado, você vai lá e entra no mestrado, certo? Aí, nesse caso, é interessante que você faça um projeto que esteja alinhado com algum professor, com algum orientador lá do programa. Porque não adianta você escrever um projeto maravilhoso e não tem ninguém lá para orientar. As seleções também vão envolver analisar o seu currículo. O que significa que vai ser visto também o seu histórico escolar. Então, como é que está você nas disciplinas? Você está indo bem? Ou você está, daquele jeito, empurrando com a barriga? Se você está empurrando com a barriga, muito dificilmente depois você vai conseguir ter uma nota interessante para o mestrado, certo? Porque o seu currículo vai ser analisado. Vai ser ponderado lá as suas notas, tá? Isso vai ser observado. Outra coisa importante também é o seguinte. É interessante você fazer atividades que enriqueçam o seu currículo. Uma delas é, por exemplo, iniciação científica. Então, procure projetos de iniciação científica que estejam acontecendo aí no departamento de onde você estuda. Procure os professores desse departamento. Pode ser que já tenha alguém fazendo algum projeto de iniciação científica e você pode entrar como voluntário, porque aí você entende, você sente como é que é o ambiente. E depois você, quem sabe, concorre para um edital. Algum professor coloca algum projeto, você concorre para um edital. E aí você vai ser o bolsista mesmo desse projeto. Tudo isso é interessante para enriquecer o seu currículo, tá? Participar de eventos também, eventos científicos é muito bom. Outra dica importante para você é o inglês. Como é que está você nisso? Você está estudando direitinho isso daí? Porque quando você for fazer a sua seleção de mestrado, pode até ser que uma das provas seja uma prova de inglês. Inclusive, eu já vi situações onde a pessoa vai lá fazer uma seleção para a área de matemática, por exemplo, para uma pós-graduação que envolve matemática. Aí tem lá uma prova de cálculo, uma prova de inglês. A pessoa vai muito bem na prova de cálculo, mas vai muito mal na prova de inglês. E quando faz a pontuação, acaba ficando de fora do programa, porque foi mal da prova de inglês. Então perceba como é importante você ter esse idioma já bem treinado. Até porque também, depois que você entra no programa de pós-graduação, as leituras que você vai precisar fazer, muito possivelmente, vão ser todas em inglês. A maioria dos artigos que você vai precisar pesquisar para poder estudar, vão estar em inglês. Os livros que você vai usar também, possivelmente, vão estar em inglês. Então é importantíssimo que você já esteja treinando o seu inglês, já esteja estudando o seu inglês, para daí poder avançar. Na época da graduação, eu estudei inglês usando fita cassete. Ia lá na biblioteca, pegava lá o que tinha de material em inglês e ia estudando. Hoje em dia você vai ter aí canais de YouTube muito bons para você estudar inglês. Por exemplo, o canal da professora Karina Fragoso, é o Inglês em Brasil. Vai ter também o canal do professor Paulo Wiener, que é o Inglês Wiener. São canais muito bons. Então você acha muito conteúdo para você estudar inglês, sem precisar apelar para pagar para um cursinho, por exemplo. Se você puder, ótimo. Mas se você não puder, você consegue hoje, pelo YouTube, estudar muita coisa. Outra coisa importante para pontuar é o seguinte. Às vezes a pessoa acha que ela tem que terminar a graduação e emendar diretamente o mestrado. Mas não. Por exemplo, esse foi o meu caso. Eu terminei minha graduação em 2004 e eu comecei meu mestrado em 2009. Então foram cinco anos de intervalo. Nesse tempo, o que eu fiz? Eu fiz uma especialização em educação matemática e também trabalhei. Então eu fiquei esse tempo todo trabalhando com professor da educação básica e também trabalhei como professor em universidades, professor substituto, na Universidade Federal e na Universidade Estadual depois. Então quer dizer, você pode ter uma experiência profissional depois que você se formar, antes, para depois entrar no mestrado, se assim você decidir, certo? Não precisa ser necessariamente assim, acabei um, comecei outro. Isso é importante para você ter na sua mente. Então esse daqui é um pouco da minha experiência de uma pessoa que decidiu fazer mestrado e seguir a carreira acadêmica. Se você tiver alguma curiosidade ou tiver alguma dúvida que você quer tirar, coloque nessa sombra de comentários. Não esquece também de deixar o seu curtir esperto nesse vídeo e compartilhar com aquele seu colega ou aquela sua colega que está pensando em fazer mestrado. Se desejar, inscreva-se no meu canal para poder ficar sempre a par do que eu for colocando aqui, beleza? Espero você nas videoaulas. Até mais e tchau!